Olá, tudo bem? Então, nessa aula, a gente vai começar a desenvolver a nossa API propriamente dita. Nesta aula, em específico, nós iremos criar o setup básico do nosso projeto. E a API que a gente vai criar, vai ser uma API bem genérica, que vai simplesmente retornar para a gente dados de produtos. A través dessa API, além da listagem desses produtos, também vamos conseguir deletar e criar produtos. Então, vai ser uma API bem genérica para que você consiga fixar os seus conhecimentos no conceito de API REST. Então, vamos começar. Eu já estou aqui com o meu editor aberto, o meu Visual Studio Code. Você pode utilizar o editor de código que você quiser. E eu vou começar criando um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de app.js. E para a gente começar o nosso projeto, a gente vai precisar instalar três dependências. Então, abra o seu terminal ou o seu cmd na pasta do seu projeto. Eu já abri aqui. E vamos começar a instalar as dependências. A primeira dependência que eu vou instalar, npm install-save, vai ser o Express, que vai ser o nosso framework. Eu acredito que você já tenha conhecimentos aí no Express, tá? Então, eu vou colocar aqui Express para ele baixar o Express para a gente aqui no nosso projeto. Além do Express, vamos instalar também o Mongoose, dessa forma aqui. O Mongoose, se você não sabe, é uma pequena ferramentinha, uma pequena biblioteca que nos ajuda a se comunicar com o nosso banco de dados MongoDB, tá? Que vai ser o que a gente vai utilizar para armazenar os dados. E aí, o Mongoose faz esse intermédio, né? Entre a nossa aplicação e o nosso banco de dados MongoDB. Tá? A gente ainda vai montar o nosso banco de dados nesta aula. Bom, agora, após isso, nós precisamos instalar aqui a última dependência, que é a dependência body parser. Essa dependência aqui, ela vai permitir com que a gente consiga passar dados aí para a nossa a nossa API. Por exemplo, quando eu fizer uma requisição para essa minha API, eu consigo enviar dados nessa requisição. Por exemplo, fazer requisição para criar um produto. E aí, eu consigo enviar os dados desse produto nessa requisição. Então, o body parser, ele vai permitir com que eu receba esses dados que eu envio na minha requisição dentro da minha API hash feita com o Express.js. Beleza? Então, essas são as três dependências que a gente precisa. Agora, vamos criar um banco de dados. E para armazenar o nosso banco de dados, nós iremos utilizar um serviço chamado emlab. O emlab é um serviço na nuvem que permite com que a gente crie banco de dados mongo, tá? Então, você não vai precisar se preocupar em instalar o mongo aí no seu computador, em fazer nenhuma configuração e coisas do tipo. Porque a gente pode simplesmente criar um banco de dados mongo aqui nesse serviço, tá? Bem simples dessa forma, sem precisar ficar se preocupando com o ambiente. Mas, se você quiser utilizar uma instalação local do mongo, sinta-se livre. Bom, então, para você acessar esse serviço, o emlab, você pode acessar a url emlab.com e entrando aqui, você pode clicar no botão signup para criar uma conta. O processo de criação de conta é bem simples, tá? Após criar uma conta e logar no emlab, você vai ver esse sistema aqui, né? Essa telinha aqui. Aqui você tem a lista de bancos de dados que você já criou. Ok? E aqui você pode criar o seu banco de dados. Então, sempre que você quiser criar um novo banco de dados mongo, basta você clicar aqui em Create New. Você pode selecionar um provedor do seu banco de dados. Existem aqui diversos serviços. No caso, eu deixo na Amazon mesmo. Aqui você pode escolher qual tipo de banco que você quer. Se quer um banco sandbox, que é um banco de teste com meio giga de armazenamento, que é muita coisa, tá? Para quem quer fazer teste, é gratuito. Esse vai ser o nosso caso, mas aqui você também tem opções de um banco de dados compartilhado de até 8 gigas e também um banco de dados dedicado, tá? No caso, vamos pegar aqui essa opção gratuita mesmo. Após isso, a gente pode selecionar em qual lugar, assim, em qual lugar geográfico, né? O nosso banco de dados vai ficar salvo. No caso, eu vou colocar aqui nos Estados Unidos mesmo, porque é mais próximo aqui do Brasil. E aqui você vai dar um nome ao seu banco de dados. Eu vou chamar de Produtos. Vou clicar em Continue. Ele vai mostrar um resumo aqui do nosso pedido, mostrando que é um banco de dados de teste, que vai ficar armazenado na Amazon, tá? A versão do Mongo e o nome do banco. Basta clicar em Submit Order. E o MLab criou o nosso banco de produtos. Tá aqui. Então, você vai entrar nesse banco e entrando nele, é bem simples aqui a interface do MLab. Ele vai mostrar todas as suas collections aqui. Mas, vamos vir aqui na aba Users. E aqui na aba Users, vamos clicar em Add Database User. E aqui você vai criar um usuário administrador do seu banco de dados. Vai ser esse usuário que vai conseguir manipular o seu banco de dados. Seria o Admin, o root, né? E a gente vai precisar dessas informações para fazer com que a nossa API Node.js se comunique com o MLab, tá? Então, no caso, eu vou chamar esse usuário de Victor. E após isso, era só clicar em Create. E ele cria aqui para a gente o nosso usuário. Tá? Nosso usuário administrador. Então, mantém aqui essa tela do MLab aberta, porque nós vamos precisar retornar a ela. E vamos voltar aqui ao nosso editor. Vamos começar criando aqui uma referência para o Express. Então, opa, deixa eu alterar aqui uma coisa do meu teclado. Pronto. Express. Tá? Então, aqui nós recebemos uma instância do Express. Após isso, vamos receber uma instância do Moguze. Ok? Moguze. E aí, vamos agora abrir uma aplicação Express. Então, app.listen. Vamos passar aqui a porta. Pode ser a porta 8090. Ou melhor, 8080 mesmo. E aqui você pode passar uma função de callback com uma mensagem, se você quiser. Servidor, ou melhor, API rodando. Beleza? Então, na base, é isso que a gente precisa para ter aqui essa aplicação Express. Tá? Então, agora eu vou abrir o meu terminal. Tá? E eu vou executar esse meu arquivo. Node.app.js Então, aqui, ele está me mostrando a mensagem API rodando. A nossa API está sendo executada. Tanto que se eu vier aqui no meu navegador. Se eu vier aqui no meu navegador e digitar localhost 8080, enquanto o meu servidor está rodando, enquanto a minha API está rodando, eu consigo acessar a minha API já. Só que ele está me dando esse erro aqui, cannot get, porque eu não tenho nada ainda na minha aplicação Express. E a gente vai desenvolver isso, essas coisas, a partir da próxima aula. Mas, por enquanto, vamos focar apenas em criar o setup da nossa aplicação. Bom, após isso, a gente deve configurar o Mongoose. Para configurar o Mongoose, é bem simples. Basta você chamar ele .connect. E aqui, você vai passar a URI de conexão do seu Mongoose. Que URI é essa? Se você vier aqui no MLab, bem aqui dentro já do seu banco de dados, você vai ter essa URL, essa URI. Então, você pode copiar ela e colar aqui. E aí, você vai simplesmente alterar essa parte onde tem DB User pelo seu nome de usuário. No caso, o nome de usuário que eu coloquei aqui na hora que eu estava criando o usuário foi Victor. E a senha, a senha que você colocou. Que a minha foi a senha mais segura do mundo. Beleza? Então, basicamente, você precisava criar um usuário aqui para isso. Para poder passar esse usuário aqui nessa URI e fazer com que a sua aplicação Node.js pudesse se comunicar com o MLab. Ok? Bom, após isso, você pode passar aqui um callback. Um callback. Dessa forma. E aqui, eu posso colocar banco de dados conectado. E aí, eu posso rodar aqui. E aqui, ele mostrou a mensagem em banco de dados conectado. Mas, ele me deu um aviso de depreciação aqui. O Munguzi tem muito disso. E, geralmente, ele coloca a solução aqui. Ele falou que a solução é passar essa opção na hora da conexão. Então, para passar a opção é simples. Bem aqui no método de conexão, você pode vir aqui, colocar um segundo parâmetro. Aqui, entre o callback e a URL, que é basicamente um JSON. E, dentro desse JSON, você pode passar isso aqui que ele está dizendo. Use new URL parser e passar aqui um true. Ok? Então, agora, quando eu rodar o meu app, como nós podemos ver, nós temos API rodando e banco de dados conectado. Então, nós já montamos aí o setup inicial do nosso projeto. Porém, tem uma coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, que é instalar um utilitário que vai aumentar a nossa produtividade. Como nós sabemos, sempre que nós fazemos uma alteração dentro de um código Node.js, esse código não é atualizado assim que eu faço essa alteração. Ele não é atualizado automaticamente. O meu sistema não é reiniciado quando eu faço uma alteração aqui no meu código. E aí, toda a vida que eu fizer uma alteração, eu vou ter que vir aqui no terminal, parar o meu sistema e iniciar novamente o meu app. Iniciar novamente o meu servidor. Fazer sempre esse processo, sempre que eu fizer uma nova edição dentro do meu código. Isso é chato. E para resolver esse problema, nós podemos instalar uma dependência que se chama Node.jmon. Para instalar essa dependência é bem simples. npm install-g, porque nós precisamos instalar essa dependência globalmente. Essa não é uma dependência de projeto. É mais que um utilitário que você pode utilizar no seu sistema operacional para executar arquivos JavaScript no Node. E o utilitário é o Node.jmon. Dessa forma aqui. O Node.jmon vai permitir que sempre que ocorra uma alteração no nosso arquivo principal aqui ou em outros arquivos do nosso sistema, o nosso servidor seja recarregado automaticamente. Então, ele instalou o Node.jmon. E aí, agora, o que a gente pode fazer? Sempre que você quiser iniciar um servidor express, Sempre que você quiser iniciar uma aplicação Node com o carregamento automático, basta você iniciar ela chamando aqui o Node.jmon e o nome do arquivo. Ou seja, você não vai mais digitar Node e o nome do arquivo. Vai digitar Node.jmon e o nome do arquivo. Dessa forma. Assim, sempre que eu fizer qualquer alteração, veja que ele está rodando aqui. Se eu dou um espaço e clico em salvar, fiz uma alteração, ele reinicia o nosso app. Vou voltar aqui a esse espaço, vou salvar o arquivo, ele reinicia o app. Então, esse é o setup básico do nosso projeto. A partir da próxima aula, nós iremos começar a desenvolver essa nossa API. A primeira função que nós iremos desenvolver vai ser a função de criar produtos. Então, é isso. Eu te vejo numa próxima.